A responsabilidade em relação à poluição dos rios é de todos, é enorme. O poder público tem responsabilidade direta. Nós, consumidores, temos uma responsabilidade indireta. Nós temos obrigação de entender os mecanismos de consumo e produção que a gente alimenta e patrocina para fazer escolhas, para fazer escolhas que afetem menos, que gerem menos impacto. Nem sempre isso é possível e nem sempre isso é viável fazer. Mas o conhecimento em relação a esses problemas e a intenção de alterar hábitos de consumo que poluam menos, que causem menor impacto, que minimizem danos ou o desaparecimento de mananciais e de fontes de água é uma responsabilidade permanente. É um processo, como o próprio processo de reprodução da água, o processo cíclico de evaporação e precipitação, é um processo que a gente deve colocar em prática em todas as nossas atividades. Envolve educação, envolve uma evolução nossa como ser humano em relação ao que a gente consome. Obrigado. 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 Obrigado.